Eu tenho a impressão E mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum Entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só defende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Que a felicidade só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Mas o amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos O trio do Brasil Vocês são a história da música sertaneja, tá bom? Obrigado, Ricardo Obrigado Obrigado.